Portanto, também é importante, podem achar, mas o que é que isto tem a ver com o trabalho de casa? Mas é importante também no sentido de os envolver na gestão das relações sociais. E por isso, temos também à sexta-feira uma parte desta reunião com o auxílio que nós dizemos diária de turma, que é uma folha semanal. Isto é um aspecto da reunião gerida pelos alunos. Nós temos depois 100 presidentes durante a semana, que vão mudando rotativamente semana para semana, que vão ler a tal folha que é o diário de turma. Eu estou também a ajudar na condução desta reunião. Aqui só um aspecto deste diário de turma. São quatro colunas, gostamos, não gostamos, fizemos e propomos. E a ideia é eles durante a semana escreveram de acordo com o que está implícito nestas colunas. E depois à sexta-feira, na reunião, os presidentes vão ler e vamos discutir todos os assuntos relacionados com o que mais gostaram, o que menos gostaram, o que mais aprenderam, propostas deles. E a partir daí escrevemos uma ata, onde escrevemos as decisões tomadas em conjunto e os compromissos assumidos. Portanto, a partir daqui, quando há muitos problemas, ou quando um problema acontece outras vezes, também construímos regras de vida. Chamamos regras de vida e não regras de sala, porque são regras que servem para a nossa vida. O respeitar a vez de falar não é só para a sala de aula, é como estivemos no outro momento em que estamos em grupo. Portanto, daí dizemos regras de vida. Portanto, aqui a ideia que eu tentei vos mostrar é que cada turma organizasse com as suas pessoas como uma comunidade de aprendizagem. Agora ouve-se falar muito de comunidade de aprendizagem, de estar em moda. É algo muito difícil. E aqui a ideia é organizada cooperativamente. Todos cuidam das aprendizagens, todos valorizando-se as diferenças. Portanto, a ideia fundamental é esta, que eu estou quase a determinar. Que objetivos e competências são desenvolvidas nas crianças e jovens? Basicamente, participar do que pretendemos, que ambicionamos, que todos nós ambicionamos, é participar de forma ativa, responsável e autónoma na aprendizagem do currículo, que está obrigado a aprender e na sua própria socialização. Aprender a estudar sozinho, portanto, a gestão do seu tempo e das aprendizagens curriculares. Desenvolver os seus próprios projetos e competências para trabalhar através deles, iniciativas, educação, gestão, comunicação, responsabilidade, um sem número de competências. Aprender a cooperar com os pares e a valorizar a construção conjunta dos conhecimentos através da fala e da escrita, com o apoio do professor. Desenvolver competências comunicativas e aprender de forma sólida, comunicando aos outros o que se estudou, produziu, investigou. Desenvolver competências métricas objetivas, saber autoavaliar, se aprender a aprender, como se faz para aprender, cada um perceber a melhor forma de aprender, de estudar e de receber apoio. Esta também é fundamental. Reconhecer o erro, como promotor de mais aprendizagens, ter iniciativa para pedir apoio. Fundamental. Desenvolver o gosto pela aprendizagem e pela construção do conhecimento ao longo da vida. Não é como muitos de nós, quando saímos da faculdade e dizemos eu nunca mais cá volto. E nós, professores, nunca saímos da escola, não é? Vamos cá sim. Temos dificuldade em nos distanciar. Estamos dentro. TPCS ou não, a minha opinião, os alunos que pretenderem, por sua iniciativa, podem realizar atividades de forma autónoma, fora da sala de aula e inscritas no plano individual de trabalho. Ou seja, por exemplo, quando uma criança escreve à segunda-feira e eu quero fazer cinco leituras esta semana. E eu digo, olha, tudo bem, acho bem, mas provavelmente não as consegues todas fazer aqui. Por quê? Temos de autónoma também um tempo de treino e tens outras dificuldades para trabalhar. Então, se calhar, algumas poderás fazer em casa. O que é que tu achas? Portanto, algo que tu consigas fazer de forma autónoma e, naturalmente, muitos deles fazem atividades em casa por sua livre iniciativa. Porque, efetivamente, aqueles que mais precisam, mesmo que eu te disse, muitos deles, pelo menos aqueles que eu tenho que teriam sempre muita dificuldade em conseguir fazer em casa. Não me resolvi esse problema. Ou então, algumas pesquisas relativas ao trabalho que o José, quem quiser fazer, trazer, são livros de o fazer. Com os trabalhos para casa obrigatórios desenvolve-se a autonomia, a responsabilidade e o gosto pelo estudi pela aprendizagem? Fica a questão. As competências necessárias para o século XXI? O sucesso e cadívo de todos os alunos? O gosto pela aprendizagem e o conhecimento ao longo da vida? Aqui, se quiserem divertir-se com algumas coisas que eu escrevo, nesta linha, podem espreitar. E aqui as referências que eu utilizei. Portanto, eu vos falei de escola, efetivamente. É muito tempo que as crianças passam com a escola, com as coisas da escola, efetivamente. Nós também, professores, passamos bastante, naturalmente. Muita burocracia. Portanto, eu sou professor, não estou aqui no alto a falar de forma crítica. Eu estou envolvido. Eu percebo. Eu entendo. Eu revejo-me nisso tudo. Mostrei-vos aqui uma outra forma de olhar para os trabalhos de casa, digamos assim, mas mexendo na escola. Portanto, aprender a estudar na escola, efetivamente, para ganhar autonomia. Não sei se era isto que estava lá, acho que era ou não. Não sei se vai relacionar-se muito com o que as minhas colegas irão mostrar a ser. Consegui, em tempo recorde, 73 slides, provavelmente foi tudo muito rápido. Havia muito mais para dizer, para explicar, para refletir. E, por isso... Obrigado. 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 Obrigado.